ELELEE! ULELELEE! 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 UU LELELEE! UUH! Vamos começar molhando e molhando o estilo do cabelo, só para não umedecer! Agora vamos pegar aquele defilante maroto, para não queimar o reto, para quem não se ajuda a ser, volta aqui, espalha na mão, pega o cabelo, vamos lá então, vamos colocar na velocidade quente do secador, vamos por enquanto só secar o cabelo, mas já dando um pouquinho de... tem uma coisa que eu odeio, é quando minha mãe, minha avó, cata a minha escova e enche ela de cabelo, o cabelo delas cai, fica enchendo minha escova de cabelo, então no caso a gente vai começar secando o cabelo, dando um pouquinho de formato para ele já, mas sem escovar totalmente, demorou, então vamos lá, coloca na velocidade quente do secador e moleque, pão do gato, só um detalhe, eu vou olhar para cá, porque aqui é o espelho, demorou, aqui está a câmera e tudo mais, e se olhar ali, eu... No caso, isso é isso aí, que o seu cabelo está fumando sangue, ou que você está correndo, agora, sei lá, se você não quiser passar deflizante, pode passar um pouquinho também, tá? Mas você não passa sempre para evitar que o cabelo, ainda mais que o cabelo não tem que se arregaçar muito, então continuamos aqui, mas não se preocupou se estiver aqui, sem a informação, mas não se preocupa, mas eu estou transformando a água em uma guarda assim, o estádio do filho do... ...dão... ...ainda mais que eu estou começando porque eu estou colocando a roupa do meu esquinto no teclador, esse é com a orelha de gente, tá? Aqui eu estou com o teclador e isso eu tenho que trabalhar muito. Eu sou uma louca que está enchendo meu sangue. Para aí tio! Vem! I... Vem... Vem... ... 1999... Agora o que eu vou fazer? Vou virar o cabelo pro outro lado e vou secar essa parte aqui que eu não sequei ainda Bom, eu sequei pouco, porém não tanto Firmeza, agora eu acho que é ok que eu sequei todo o cabelo Agora a gente já dá um pouco de forma pra ele Então agora você vai pegar o secador Vai jogar o jato totalmente aqui atrás e vai empurrar o cabelo todo pra frente Como vocês podem ver, eu e essa parte do cabelo não são muitos amigos Eu não curto muito o vídeo pra frente Para aí! Mas enfim, agora essa escova aqui eu curto mais ela pra alisar Agora eu vou deixar ela um pouquinho de lado E agora eu vou pegar essa escova aqui Que pra variar tem mais cabelo Que merda hein, meu Fica quieto Agora essa escova aqui é mais fácil pra modelar cabelo Ai, daqui a agulha Então eu vou pegar ela e vou arrumar o cabelo e deixar ele no formato que a gente quer Agora é só você fazer escova Se você tem um pouco de dúvida de como fazer escova Eu não lembro se é aqui Ou aqui vai estar saindo um cardzinho E vai lá que tem um pouquinho mais detalhado Tudo explicadinho pra vocês de como fazer escova Demorou? Mas aqui eu acho que você ou você vende Você consegue entender também E se tu não sabe fazer progressiva Por aqui também tá passando um vídeo E aprende a fazer Deixa o cabelo mais lisinho Se tu ainda tem cabelo liso De graças a Deus E ajuda bastante Então vambora Agora vamos modelar o cabelo Vocês estão vendo que o cabelo Já Deixa eu mudar aqui um pouquinho Pra câmera Dar uma ajudada Aí Vocês viram que o cabelo Em sua boa parte Já praticamente tá pra cima É O que é isso Por que isso aconteceu? Porque você jogou o cabelo todo pra frente Quando você joga o cabelo todo pra frente O que acontece? Ele pega um efeito ao contrário E aí que no que você ia jogar ele pra trás Ele volta Entendeu? Aí fica essa parada bem bacana Tanto que essa parte aqui Que eu não joguei ainda pra trás Porque eu gosto de dar um tapa especial na frente É Ainda tá meio pra cá Mas você vai ver A hora que eu jogar ele pra trás Ele vai querer voltar Agora que você já levantou o seu cabelo todo O que acontece? O cabelo de todo mundo nasce pra um lado O meu nasce pra esse Então ele tem uma leve tendência A cair pra esse lado Então agora o que a gente vai fazer? Vai pegar uma pomada Tô usando essa da Charmin Tem resenha aqui no canal Tá saindo por aqui Se você quiser saber como funciona Legal essa pomada Então no caso eu vou pegar aqui Na ponta dos meus dedos Só de início Essa quantidade Tá Tá aqui E eu vou espalhar ela na ponta dos dedos E eu vou esquentar bem Porque eu não sei porquê Mas parece que quando esquentar Funciona mais Então como meu cabelo nasce pra esse lado aqui Eu vou jogar ele mais pra aquele lado Assim Pra que Ah e outra coisa Se você quer algum vídeo em especial Deixa aqui nos comentários Ah faz um determinado vídeo O que se der eu vou fazer Tá Porque Agora Esse fiozinho aqui Ele tá querendo não ser legal conosco Ele tá querendo ser meio chato Agora você vai Eu tenho que arrumar o cabelo Dessa forma que eu quero Tá difícil hoje Tá difícil Mas esse herda vai me vencer Porque eu vou vencer Agora aquela parte Que eu sempre começo a olhar pra cá Sabe por quê? Tô procurando spray Mas enfim Antes do spray Eu piquei o cabelo Pra esse ladozinho aqui Porque essa parte aqui Vai querer ferrar comigo Ela não vai querer ser minha brother Deixa eu ali ver se eu acho Esse frio Pera aí Enfim Vou usar esse da Charmin Que eu não gosto muito Porém é o que vamos ter pra agora De fixação forte Rosinha bonitinho Ok Então agora vamos passar por todo o cabelo Agora que eu passeio aqui Feito isso com um jato frio de secador Que é esse botãozinho aqui Seu secador vai ter esse botão Não sei se vai ser exatamente aqui Porém vai ter Você vai ligar esse secador Vai apertar esse botão Vai verificar se já tá frio E joga aqui agora Feito isso Você vai terminar de modelar seu cabelo Da forma que tu quer Eu vou pegar esse pentezinho Das cerdas Cai meu boné Das cerdas mais separadas E eu vou arrumar aqui Da forma que eu quero Essa parte aqui Eu tô querendo ferrar comigo Mano Tá difícil Deixa eu pegar aqui Eu vou parar o pente aqui E eu vou tacar lá aqui Aê bonitão Agora São só detalhes Que você vai arrumar Com seu cabelo Eu gosto de pegar as pontas Sempre dar uma jogadinha Pro meio Pra fazer tipo menção Ok A um buicanozinho E ó Como ficou Agora tenho que arrumar Aqui atrás Mas não vou Quero arrumar não Tô sem saco E ó como ficou Meu cabelo tá com aspecto De tá muito ralo Estranho Essa aqui de novo Aquela brilhada Então galera Foi isso Espero que vocês tenham gostado Vou jogar aqui um pouquinho Mais de laquinha Enquanto eu falo Então se você gostou E é novo no canal Já se inscreve E você assistir Os próximos vídeos E se você gostou Do conteúdo que eu fiz Entra aí no meu canal também E assiste os outros vídeos Que tem bastante vídeos Semelhantes a esse Que eu imagino Que se você gostou desse Esse maluco não vai parar De ficar marretando aí Não adianta E se você gostou desse vídeo Você pode gostar dos outros também Ok Então é isso Tá que difícil Vou tentar terminar De arrumar isso aqui Porque meu cabelo Deu Pra ficar de rebeldia Um mega beijo Um abraço E falou E deixa like